Sinal Verde Bom, em questão ao trânsito, no caso de bola, no caso de pipa, bicicleta, tomar cuidado, né, pra jogar bola, a bola for pra rua, é mais fácil você deixar a bola estourar, deixa o trânsito passar, é você pegar depois. No caso de pipa, pipa é 50 centavos, um real, não mais que isso, mas por causa disso você pode perder sua vida, pode ficar, por causa de um brinquedo tão simples, ficar numa cadeira de roda, ou no caso mais grave até vir a falecer, né. Quando eles foram atravessar a rua, prestar atenção, olhar nos dois sentidos, se tiver faixa de preferência, procurar, se tiver falol, procurar o falol e atravessar com atenção. Muito cuidar dos quatro motos, porque as motos elas não conseguiam parar, mas todo cuidado é possível. Quando eu era pequena, eu tinha uns três anos, eu queria andar nessa rua, daí a moto passou, nós estamos aqui, dentro da marca. Quando meu pai, que foi no campo de independência, aí eu tava lá com ele, aí o filho que ele tava indo a pé do gado e pelo meu pai, aí ele pegou assim, dei meu olho dele, aí ele ficou assim, olha, ele tava usando o olho de grilo, aí toda noite ele teve que tirar esse olho, porque senão ele não pode ter muito olho. Toda noite ele teve que tirar o olho do grilo pra ele ficar com buraco aqui assim. Uma vez quando a mãe da menina deixou ela sozinha e foi comprar pão Aí ela foi correndo atrás da mãe dela Veio um homem, uma mulher no caminhão e atropelou a menininha de 3 anos Aí eu tava queimando só pra dentro Aí eu falei, o que acontece? Eu colocava, eu deu bem álcool pela casa Eu deu bem álcool pela casa Aí eu joguei um pouco de papel queimado no fogo Aí começou a pegar fogo lá no álcool Eu fui lá, peguei qualquer boleto, eu fui lá, peguei aqui em cima e apagou o fogo Eu fui lá, peguei lá, peguei lá, peguei lá, peguei lá, peguei lá, peguei lá Eu conheço um menino que foi comprar bomba Aí o menino jogou o álcool dele Aí ele tá com o rosto todo queimado, assim Aí ele, esse olho aqui dele é caído, assim, que ele enxerga Eu aprendi que mexer com o álcool é muito perigoso Vai ficar só queimado, assim, que é tudo Quando eu tava brincando com o meu currículo, tava eu, meu irmão, meu irmão Aí nós tava brincando na rosto Aí eu vi, quando tava na lágrima do meu pai, na lágrima do meu pai Aí eu vi, meu irmão, meu irmão, meu filho, me ligava pra pegar pra ele Porque o meu telhado tava todo, porque o meu... Eu não sei o que eu, quando ele chegou assim, o meu telhado, assim, ela podre, ele caiu e bateu lá, peguei lá, peguei lá, peguei lá, peguei lá. Aí eu aprendi, meu filho, que é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, eu tinha com a empresa Quando atravessar uma avenida ou uma rua, calquei Na casa, tomar cuidado, fogão, não mexer entre outros químicos Coisas que possam ser manhosadas pelos pais, evitadas, mexidas, coisas que podem fazer alguma complicação. Um dia a minha mãe saiu, aí ela estava esquentando o café, aí ela esqueceu o café no fogo e foi para a minha vizinha. Aí quando ela chegou em casa, ela chegou e também saiu fogo da panela e a panela se voltou. Eu também aprendi sobre a criança segura e nós não podemos atravessar na frente do ônibus enquanto está vindo carregada. É, foi um dia, né, que a minha mãe saiu para trabalhar, daí ela deixou eu e a minha irmã, é, muito calma. Daí a minha irmã foi ficar louca, daí ela, daí, daí ela, quando eu fui, eu, a panela estava com o fogo. Daí eu, o, ela foi ligada para a minha mãe, daí eu, eu, o homem, daí o homem ajudou a gente a procurar o fogo. Eu, o homem, 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 eu A gente vai poder viver subindo à porta, sem pagar. E aí O que é o Minas Gerais promocionistas que a gente vai fazer é fazer. O que é quem tem que fazer é pegar, o que é 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 o Minas Gerais. O que você está no fundo verde, tem que tomar muito sucesso, porque o final, a gente é tudo frio. É um rosto, né? É a gente tem a ver. 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 Sim, não tem a ver. Sim, não tem a ver. Vamos acabeçar. Sim, não tem a ver. Eu posso esperar, se não perdi Um carro de chão, se não perdi Mas já não aconteceu Quando saio pra cidade, tenho que ter atenção Vou com pressa, vou sem pressa, e eu me encerro a confusão Nesse trânsito tão louco, ninguém pode se arriscar Fico à espera do semáforo, se não perdi vou passar Se não perdi, eu vou atravessar Se não perdi, eu posso esperar Se não perdi, eu vou apitar a condição Se não perdi, eu posso esperar No outro lado da calçada, essa é a minha intenção Vou atravessar na faixa, que me dá proteção Motorista inteligente, me ama assim os seus irmãos Não dirige embriagado, sabe prestar atenção Se não perdi, eu vou apitar a condição Se não perdi, eu vou apitar a condição Se não perdi, eu vou apitar a condição Se não perdi, eu vou apitar a proteção Já perdi, eu vou apitar a condição E funk imagine Vamos lá Bel, vamos ensinar, vamos educar No trânsito, ô Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, 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 vão Sinal verde, eu posso esperar Você pode esperar Atravece na faixa Ela te dá a condição Ela te dá a proteção Sinal Sinal, sinal, sinal